São 6 horas 4 minutos. Olha, proteger os animais, especialmente os domésticos, é uma preocupação de todo dono ou doutor. Em Araguaína, a campanha de vacinação antirrábica tem como meta imunizar 30 mil cães e gatos. Na casa do Walter, são duas cachorras, a Safira e a Pandora. Logo nos primeiros dias da campanha de vacinação antirrábica, ele levou as duas para vacinar. Estão avaliadas, tomaram as duas doses, uma em cada. A Safira tomou a primeira dose e a Pandora já a segunda dose, a antirrábica. Se não vacinar, você coloca em risco a sua família. Para a primeira etapa da campanha, o município está contando com dois postos de vacinação, no Centro de Controle de Zoonoses e no Centro de Castração Municipal. Desde o início da campanha de vacinação contra a raiva, na semana passada, mais de 350 animais já foram vacinados em Araguaína. A meta é vacinar cerca de 29 mil. A médica veterinária do CCZ explica que, além dos pontos fixos, a vacinação também será realizada na modalidade porta a porta, nos bairros mais afastados e na zona rural. Nós começaremos aqui por perto também. Os nossos agentes irão fazer casa a casa também. É importante que as pessoas recebam os nossos agentes para que possam imunizar os seus animais. Ela diz ainda que a Araguaína está há cerca de 14 anos sem registro de casos de raiva em animais e humanos. Mesmo assim, a vacinação continua sendo de extrema importância. A vacina não tem nenhum tipo de contraindicação. A fêmea pode estar preen, pode estar parida, o animal pode estar fazendo qualquer tipo de tratamento. Ela é uma vacina de vírus inativado, então dificilmente ela vai ter algum problema depois que tomar a vacina. Humberto reconhece a importância desse ato. Trouxe os três cães para vacinar. Porque vai melhorar a saúde do cachorro que nós temos, dos gatos, dos animais domésticos e vai desenvolver também a questão de prevenção de doença, tanto para os cachorros quanto para os donos. Aqui na capital, você acompanhou na edição de ontem do Bom Dia Tocantins, que a vacinação feita pela Unidade de Controle de Zoonoses vai percorrer áreas e propriedades da zona rural. Para visitar inicialmente e para imunizar inicialmente 6 mil animais.